Comprei um iPhone pelo aplicativo Shopee, paguei R$150,00 Já tinha revelado essa história lá no meu Instagram falando que eu ia fazer um vídeo mostrando o celular E muita gente me mandou uma mensagem Moisés, estou muito curioso para assistir esse vídeo Porque por R$150,00 você vai acabar recebendo um tijolo dentro do pacote E aí pessoal, recebi já o pedido, demorou mais ou menos uns 25 dias mais ou menos E vamos abrir agora para mostrar esse produto a vocês Será que eu recebi um tijolo? Será que aqui dentro vai ter umas pedras, uma barra de ferro? Ou será que de fato vai vir um celular? E se vier, será que vai funcionar? Então a gente vai ver nesse vídeo, tá? Bora, sem enrolação, agora abrir para mostrar tudo a vocês Lembrando pessoal, o aplicativo Shopee também tem vendedores locais, vendedores brasileiros E qualquer pessoa pode comprar, é mais indicado na verdade para CPF, tá? Se eu não me engano o CNPJ não pode comprar Eu comprei esse celular aqui para me vender Aqui é a embalagem dele A embalagem dele pessoal, eu já tinha comprado um celular muitos anos atrás Não foi pela Shopee, foi pela AliExpress Eles mandam a embalagem assim, parecendo um isopor Isso aqui é para o seu celular chegar intacto, tá? Lembrando, eu comprei esse celular usado, tá? Usado, beleza? Paguei R$150,00, não é R$150,00 não E aí, ó, abrindo ele, vamos ver como que ele está Ó, aqui está o celular Isso aqui eu acho que é o iPhone 4 Comprei só para revender mesmo, né? E aí, o celular está aqui, ó Tá vendo? Assim está o celular Beleza? É... Aqui na caixinha dele atrás Veio uma película de vidro Veio o cabo E uma capinha Tá vendo? Veio o cabo e a capinha Não veio mais nada dentro do pacote É isso mesmo Agora a gente vai ligar, tá? Para ver se de fato Ele vai funcionar e saber se ele está carregado também, né? Afinal foram quase um mês aguardando ele, ó Vamos ver aqui se ele vai ligar Opa! Ligou, hein? Vamos ver se não vai aparecer um Android aí Ligou, pessoal Vamos ver Vamos ver... Ligou, pessoal Agora vamos ver que... Está funcionando Deixa eu ver aqui Deixa eu primeiro olhar se está funcionando certinho E eu mostro para vocês, né? Ele veio sem cartão de memória, óbvio, né? Vamos ver a questão da foto aqui Se vai funcionar certinho Cara A aparência da foto dele é muito boa Ó Hello Teacher Bateria dele, cara Ó Vamos ver que... Eu não sei mexer em seu iPhone não Porque eu só ando com Android Estou tomando um cacete aqui, pessoal Vamos ver aqui Rapaz, a bateria dele vem cheia, pessoal Aí Ó Vou tirar uma foto aqui Para ver como que vai ficar aqui Vamos ver Deixa eu ver aqui Como que... Aqui E aí, ó, pessoal Está vendo? Eu achei que o celular, ele veio Em perfeitas condições Está vendo, ó É um celular usado, tá? Vamos levar em conta que isso aqui é um celular usado É... Na China Um iPhone 4 Ele é muito desvalorizado Porque lá a tecnologia é um pouco mais avançada do que no Brasil E iPhone lá também é muito mais barato, tá? Então Isso aqui Muitas das vezes Eles recebem estragado É... Fazem uma manutenção Restaura o aparelho E aí revende nas plataformas Tá bom? Serve como moeda de troca, tá? Eu comprei isso aqui Para mim Trocar Ou revender Um aparelho desse aqui no Brasil Ele vale mais ou menos R$400 Ainda mais quando está com a capinha, né? Que ele veio aqui, ó Ele veio Deixa eu abrir aqui a capinha Para ver aqui Ó, caramba Ó, ele veio com o cabinho Veio com a capinha Tá vendo, ó A capinha Capinha zeradinha também, ó Capinha zeradinha A gente vai pegar ele aqui agora E vai botar a capinha, ó Aí, pessoal, ó Que luxo E aí agora Ele também tem a película Cadê a película dele? Cadê a película? Eu tinha visto a película em algum lugar Aqui, ó E ele também tem, pessoal A película de vidro dele Então, para um celular Para você usar como moeda de troca Ou revender ele Com preço baratinho Cara, serve muito, tá? Você vende esse celular fácil Por R$400 Fácil, fácil, fácil Por quê? É um celular que está muito bem conservado É um celular original, tá? Eu não conheço muito iPhone Mas eu conheço de qualidade, tá? Uma vez eu já segurei um iPhone Réplica na mão E esse aqui não parece ser um iPhone Réplica Beleza? Até porque, né? A pirataria não ia perder tempo Fazendo um iPhone 4 Réplica, né? Ele ia fazer logo o 11 Beleza, pessoal? E no anúncio que eu comprei Eu vou tentar É porque eu estou gravando com o celular Se não eu ia mostrar a vocês Eu vou tentar deixar o link do vendedor Mas qualquer pessoa que pesquisa aí também, pessoal Na Shopee Na barra de pesquisa aí Consegue achar, tá? Esses celulares aqui Beleza? Por R$170, R$150, R$140 Até por R$140 eu vi Esse daqui é 8 GB Ele vem com um adesivozinho aqui, pessoal De 8 GB Esse adesivo aqui eu posso arrancar, tá? É porque ele É uma forma de identificar Esse aparelho lá, né? Na loja dele Então eu posso arrancar Eu não preciso mais dele Beleza? Vou colar Pode arrancar, será? Vou arrancar aqui O cara Adesivozinho sem vergonha, hein? Aí, pessoal Consegui arrancar E o aparelho tá zero, tá? É um aparelho usado Mas zero Beleza, pessoal? Tá vendo? Não é Android Graças a Deus É um iOS mesmo Tudo certinho Tira foto Tem o iTunes Store E tem muita coisa, pessoal Muito bacaninha o celular Recomendo a todo mundo aí, tá? Que quer fazer aí Uma renda extra Comprar celulares barato Para revender Então, pra você que quer ganhar Uma renda extra E tem pouca grana Pra investir Fica a minha recomendação Comprar produtos da Shopee Mas, Moisés Eu não tenho cartão de crédito, cara Eu sou muito medroso Eu tenho medo do caramba De investir Qual a maior sugestão Que você dá? Se você não tem cartão de crédito Você pode pagar pelo boleto, tá? O site da Shopee Aceita boleto Assim que você finaliza a sua compra Você tem a opção De gerar um boleto E pagar pelo seu celular Ou em pagar nos Correios Mais próximo da sua cidade Mas, Moisés Eu tenho medo mesmo assim Cara Na Shopee A Shopee também tem produtos de R$3,00 com frete grátis De R$5,00 com frete grátis De R$7,00 com frete grátis Se você quiser comprar um Fandangos pela Shopee Você consegue Na Shopee também possui vendedores locais, tá? Vendedores brasileiros Que vendem produtos que é feito aqui no Brasil Produzidos no Brasil Então você vai comprar tanto de fornecedores de outros países Quanto de fornecedores aqui do Brasil Então possivelmente pode ter coisas que você vai comprar Que vai demorar 4 dias pra chegar Porque você comprou de vendedores locais Beleza? O aplicativo é super confiável Não foi a minha primeira compra Eu já fiz mais de 15 compras na Shopee Tô passando a fazer vídeo agora Dessa plataforma Porque sei que muita gente ainda não fez E esse vídeo pode ajudar muita gente A ganhar dinheiro E é esse vídeo que eu deixo pra vocês hoje Tem medo? Não tem cartão de crédito? Faça uma compra de um salgadinho de R$3,50 com frete grátis Tenho certeza que o produto vai chegar Vai desbloquear o medo de você Você vai de 6, você vai pular pra 10 De 10, você vai pular pra 20 Quando ver você tá comprando No mínimo um iPhonezinho aí de R$150,00 Tá? Ó O aparelho tá em perfeita condições Beleza? Meu celular, infelizmente Meu celular É... Não filma direito o aparelho, tá? Mas só pra você ver de lado assim, ó Tá tudo certinho Já vou vender ele Já vou botar ele aí Pra vender por R$300,00 Vou colocar R$150,00 no meu bolso Paguei R$150,00 Só, tá? Não Não paguei frete Frete foi grátis Tudo incluso nos R$150,00 Então o meu lucro aqui vai ser de 100% Ainda fiz um vídeo pra vocês Beleza? Beijão a todo mundo aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau